... Mano... Tem demência? Fala, galera! Beleza? Mais um vídeo. Eu sou o Marcos Oficial. Ai, que delícia! E esse aqui é o meu canal no YouTube de Caçador de Mordena. E hoje, galera, me trazem um vídeo totalmente diferente. É neném? Hoje eu vou reagir Há um vídeo que vocês me marcaram muito Aqui do nosso canal A lenda da casa De farinha Eita que agora eu me falho Vocês me marcaram muito, reage, reage, reage E eu me interagi E hoje será a minha reação Assistindo o meu vídeo Confesso que, mano Eu estou sem falar Quero agradecer a vocês pelos 600 inscritos Mano, batemos as 600 inscritos Mano, isso pra muitos é pouco Mas pra mim é muito, mano Eu sou eu muito pra chegar até aqui Toda a minha equipe Eu quero agradecer a todos os meninos que fazem parte do Caçador de Lenda E a todos vocês que se inscreveram Deixaram o seu like E mano, só tenho a agradecer do coração Um aos mil Vamos que vamos Bora com esse vídeo reagindo O Caçador de Lenda Vamos Vou começar aqui, galera Pra poder não perder tanto tempo Porque o foco é um negócio louco O mesmo acontece Tem muita coisa pesada Então aqui seria como se fosse Um local onde eles Aí seria como se fosse uma balinha No canto que eles botam os animais A gente vai estar entrando agora Na casa de farinha Onde eles trabalhavam É um local muito pesado Vocês desligaram Desligaram nisso aí É um local muito pesado Mano, não deu pra perceber na hora Não deu pra perceber na hora É... Mano, não dava pra perceber na hora Não deu pra ouvir na hora O som falando alguma coisa Mas quando eu tava editando Eu consegui entender Algo sussurrando Dizendo Sai E mano Só... Se vocês voltarem ao ouvir E vocês escutarem Pra escutarem da mente Sai Tá aqui E hoje essa lenda Ela promete, galera Então aqui Promete mesmo É a entrada Mano, não é a entrada disso aí, velho Mano, uma casa dessa aí Nesses condições aí, mano Você tá zoio Pode cair a qualquer momento Viver aqui Mas o tanto de... De assombração De boatos e coisas que teve O pessoal abandonou Não veio mais pra cá Fazer farinha Como vocês podem ver É levar quase tudo Que só uma prensa Quem febe Vai com canto desse Fazer mais farinha Deu milho Levar o resto de coisa Levar o mojão Levar o... Peneiro Levar tudo Olha só isso aqui, galera Isso aqui seria o que, Milson? Isso aqui é a peça Olha lá, galera Moia Como isso é antigo Muito, muito mesmo Aí tem um saco Como se fosse farinha, né? É Caramba, velho Como se fosse farinha, não Farinha Mano, até roupa no local Roupa abandonada Que deixaram pra lá Essa aninha que tá aqui, mano É velha, é nossa, viu? Mano, sem falar Sem falar também, galera Que a gente não tá só À frente do paranormal Mas também vocês podem ver, velho Animais personentes Animais venenosos A todo momento Se a gente for picado Mordido Por algum animal desse, mano Dificilmente a gente consegue Socorro Porque a gente tá muito Dentro da mata Olha a bicha esquisita Olha a bicha esquisita Mano, vai estar num local esquisito, cara Tudo que vai acontecer é esquisito Aqui Tem outra aranha Olha a muflada Olha a muflada aí Olha a bucha Põe a mão pra você ver Se você não vê ela Você tá doido, meu amigo Vocês podem ver A gente não matou A gente não mata Olha lá, galera Que aranha da coxa E aqui seria o fumo, galera Até porque a gente não Não deve matar eles Seria onde Açava É, isso mesmo Onde cozinhava, né? Olha o foco, mano Não, eu preciso comentar sobre isso aqui Mano, não tem como Passar e se reagir Sem reagir a isso aqui Vocês notaram o quanto Isso aqui é velho Mano, o quanto Isso aqui tá enferrujado Olha essas engrenagens A todo momento do vídeo Reparem as engrenagens Totalmente enferrujado Preste atenção Meti o fogo lá embaixo Vamos escutar aqui, galera Quando tava pré-aquecido Começava aí Isso aí não roda não, né? Não roda mais não Mano, por que os meninos Ficam falando? Porque, mano, imagina Você tá meia noite Num canto desse Totalmente abandonado Ninguém tá ali E, tipo Você tá apreensivo Um fica olhando Pro cara do outro Dizendo Mano, tá sentindo Eu tô me arrepiando Mano, eu não tô bem Sempre vai ter alguém Falando alguma coisa Então os meninos Ficam preocupados Ficam aquela coisa Adrenalina Note que Evan Tá tentando movimentar E não consegue Quando ele tirar a mão Preste atenção Ó Puxa Só foi falado Tá doido Todo mundo Não tá aí, velho Olha pra só Não, mano Não tem como não falar disso aqui Muita gente ficou de cara Quando mexeu Eu na hora Mano, eu confesso pra você, velho Meu coração foi pros pés Na hora que ele bota a mão Ele passa a energia dele Do corpo dele Pra o que tá ali Né? E automaticamente Fez com que aquele espírito Tivesse força suficiente E fazer esse fato paranormal Mano Eu confesso pra vocês Eu tremei na base Eu tremei na base Porque as engrenagens Chega Chiava, mano De tanto ferrugem que tinha E mexeu Dessa forma Vê Quem tá aí? Espera Ninguém vai Ninguém vai Ninguém fica calmo É adrenalina A gente quer ir pra cima Ver o que é Eu escutei bater Mano, eu fico pensando Eu fico pensando Nesse momento que eu falo Tem alguém aí? Mano Mas se alguma coisa responde Tô aqui Mano Eu dou uma carreira tão grande Sério, velho Mano Imagina só Você tá no canto dele Você fala Tem alguém aí? Eu fico imaginando A alma que tá lá Não Eu me enchi o ruim agora Você tá perguntando Se tem alguma coisa aqui? É claro Você quer que eu faça o quê? Farinha pra você comer? Calma, equipe Calma Vamos dar uma olhada Os meninos vão pra cima Tem que averiguar Ver o que é, né? Se liga aí na outra porta Aí Não tem que mostrar aqui do lado Que a galera acha que é mentira Tem que mostrar ver Não tem nem como Alguém correr por aqui, galera E outra Se tivesse passado A gente vinha visto Que o mar tinha abaixado, né? Olha só a galera Que tá aí em casa Olha essa lua Lua Extremamente cheia, né? Olha lá É nova Tô conhecendo muito de lua Ainda bem que tem a evan Pra corrigir É só pra tentar Acalmar um pouco Depois dessa Desse bagulho aqui Mas não tem como não, fi Acalmar Porque aquele ali mexeu Será que quando a gente Movimentou Tu quer entender o quê, criatura? Eu quase caio aqui Tem alguma coisa Alguma mola Que fez Tem Só se foi a mola da tua mãe Qual é a mola que tem aí? Olha lá, galera Tá vendo? Isso aqui tá muito enferrujado, galera Olha só Vê Não, dá pra ver Olha aí Não tem condições Espera aí que eu vou forçar Olha lá, ele forçando Olha ele forçando Presta atenção Bota força pra galera, veja Dois homens aí Dois homens Tenta fazer força aí Olha lá, olha Tu acha mesmo que os caras Iam fingir isso aí, mano Olha lá, olha Aí Não vira não, galera Como isso mexeu E até marcou, galera Bantarro A gente ouviu bater ali atrás Olha lá E mano Todo mundo tá aqui, olha Todo mundo tá aqui E é muito, muito, muito estranho Porque Notem agora Presta atenção no vídeo Olha só aquela porta ali, olha Pera, pera, pera Olha Olha, de novo, de novo De novo Sai de perto, sai de perto Mano, muita gente falou Ah, tinha alguém mexendo Mano, na hora que aconteceu isso aí Você na hora do momento Que você tá vendo algo sobrenatural Que você não consegue explicar Você quer filmar aquilo que tá acontecendo Por isso que eu foquei naquele bagulho Que tava rodando E mano Não tem condições Você Na hora você não pensa Muito Mas vocês tão vendo Mano, as engrenagens Totalmente enferrujadas Não tem Os meninos fizeram força Não conseguindo mexer Presta atenção Sai todo mundo de perto Vamos mostrar Todo mundo Todo mundo aqui tá vendo Todo mundo tá aqui vendo Presta atenção Todo mundo tá vendo Que realmente, olha Não tem condições não, pô Isso aqui não roda Olha Faz força aqui, galera O que rodava isso aí Era uma correia Faz força Precisava de muita força Do motor pra poder rodar Não roda, olha Olha lá os meninos fazendo força Três caras Segunda vez Que isso aqui roda Depois que a gente bota a mão A primeira vez Bateram na porta Inclusive Se você estiver aqui A gente não veio Vocês veem até o começo Que a gente tenta mexer Não consegue Ver que você se manifesta Simplesmente Vim mostrar Esse canto de trabalho aqui Certo? Ah vá E... Ó, mexeu de novo Ó Ó, ó Perceberam? Presta atenção E... Ó, mexeu de novo Vocês viram que... Ó, isso aqui galera Mexeu Ó, ó Só Vocês viram que na hora Que eu falo Que eu não quero ver Que se manifesta Eu viro a câmera Um pouco pro lado Mexe Vocês viram que eu não tinha Ninguém ali do lado Perceberam? Presta atenção Ó, mexeu de novo Eu não tinha muitas palavras Pra definir o que eu tava Sentindo o que eu tava vendo Não Como eu quero falar pra vocês O que tiver aqui A gente não quer É... Contar de forma nenhuma A gente simplesmente Tá mostrando o local A gente já viu Essa manifestação aqui Pela qual isso aqui Mexeu Que não tem condições Galera Ó o ferrugem disso aqui Ó Isso aqui mexeu só E vocês viram que a porta Bateu A gente saiu pra olhar E mano Ó todo o tempo Isso aqui tá muito tenso Todo mundo tá aqui Ó Todo mundo tá Ó Me escutaram? Ó o mato mexeu ali fora Olha o mato mexendo fora Ó Jogou um pedaço de madeira pra dentro Ninguém sai Fica todo mundo aqui dentro Ninguém sai Ó lá o mato Ó lá pessoal Ó Sai, sai, sai Pra eu filmar Ó lá Ó o mato mexendo sozinho Ó Tá todo mundo aqui ó Todo mundo dentro da casa E o mato começou a mexer sozinho Depois que jogou a madeira pra dentro Cuidado 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 O rei da faca Cuidado O rei da faca Como sempre Sempre na atividade Calma, calma, calma As ideias de aí mano Bora ver o que é Bora, bora Vai na frente Como vocês podem ver Todo mundo dentro da casa Todo mundo começou a sair agora Galera Eu tô todo arrepiado Eu tô aqui Virada na hora Ó Todo mundo faz silêncio Pra gente ver Se a gente escuta alguma coisa Escuta Ó A gente já consegue escutar Cachorro latindo Como vocês podem ver Todo mundo tá aqui fora Todo mundo veio ver o que aconteceu Essa árvore balançou aqui Ó a altura da árvore Como é que tem alguém ali balançando Não tem condições Não tem um ser vivo Que tenha força de balançar Um pé de pau desse não Tá vendo Aqui fora É muito tenso Ali embaixo Os rins estão dizendo Que tem alguma casa Alguma coisa Alguma coisa ali embaixo Como se fosse uma parede né Mas antes seja Como se fosse uma parede Você tá doido mano Vamos descer mesmo Ó As ideias O mato fechado E o cara quer descer Pra ver o que tem lá embaixo Ó Escutaram Ué Ué Silêncio 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 Escutaram Ó Um assovio Ué Mexeu lá dentro Volta Volta A câmera não captou o áudio Mas mexeu Moinho Quando a gente escutou o assovio A gente escutou o assovio E em seguida mexeu A gente voltou pra ver Alguma coisa mexeu Isso aqui Eu tô todo arrepiado Na moral mesmo Presta atenção Nessa hora Mano Nessa hora aí Eu quase infarto Presta atenção Na hora que eu me aproximo Mano Nessa hora Eu caguei na cueca Você tá doido Todo mundo dentro da casa Essa porta aí Tava com o diabo nela Você tá doido Olha lá Os meninos saem pra olhar Tem nada Quando ele fala isso pra mim Não tem nada Mano Pior Você fica muito mais Nervoso Você quer tentar entender O que Vocês viram a porrada Não Pera aí Vocês viram a porrada Na porta Vocês viram a força Daquele soco Quem tava O ser que tava por fora Imagina o soco Daquele meio da sua testa Por isso que eu mando os meninos Calma, calma Devagar Espera, espera Por isso, galera Bem que falaram Casa de farinha É pesado É, você só acreditou agora Então Galera, eu vou entrar de novo Eu quero mostrar de novo Olha a ideia Vou entrar de novo Mano, vai embora Olha lá, galera Eu sou muito doido Toda a equipe aqui, galera Sempre vai ter um Que vai falar Eu tô todo arrepiado Porque eu tô com essa brusa aqui Não dá pra ver Mas Quem mais tá arrepiado? Quem realmente tá sentindo? Olha o soldado Automaticamente Ele vai ver alguma coisa fora E me chama Ó As motos A gente tá ali, galera A gente deixou ali embaixo Só em Tá um canto desse Só de moto mesmo, pessoal Não vai carro de jeito nenhum Então E todo canto tem que ter eles Os maribondos Mano, esses bichos Tão em todo canto, velho Você tá doido Caralho, galera Olha só isso Não Olha o tamanho desse Ó O tamanho Dessa casa de Maribondos Você tá doido, meu filho Me falaram que era da abelha Aripuá Ué, ué, ué Escuta, escuta Olha Zoada de pedra em cima da casa Escuta Escutaram? Calma, calma Tá vendo? Note que até Michael O rei da placa Calma, calma Porque realmente Você fica com medo, pô Todo mundo dentro de um canto E de repente cai Pedra em cima da casa Todo mundo fica com medo, pô Toda a equipe tá aqui, galera Ó, como vocês podem ver Barulho de pedra em cima da casa Isso aqui tá muito pesado Muito pesado mesmo Eu tô Tô ficando sem ar, pô Tô ficando sem ar Nesse momento aí eu fiquei sem ar Você tá doido Filma aqui Só pra eu falar O que dá mais raiva É você tentar explicar pro pessoal Que não tem como aquilo mexer E a galera fica temando Ó Mexeu só A gente já ouviu bater A gente já ouviu bater na porta A gente já correu Já mostrou Isso aqui Muita gente fala Que a gente inventa E eu falei Que eu ia trazer convidados Pra sentir na pele O que a gente tá passando E eu trouxe dois Se você é corajoso Aí comenta aí Talvez eu te leve Eu quero ouvir de vocês E a galera que tá em casa Eu quero ouvir de vocês Se isso aqui realmente é verdade E o que vocês conseguem Eles agora estão fixos, viu No caçador de lenda Esse foi o primeiro caçador de lenda De Pan e Rogério Hoje eles estão fixos aí no canal Participando de todos os vídeos Quero mandar um abraço por hoje Pra todos, 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 todos Que participam Eu quero mandar um abraço Pra todos vocês E aí foi praticamente o teste deles Passaram, sobreviveram A gente deu a oportunidade Que a gente deu a oportunidade E aí estão participando Não é qualquer um Que quer estar aqui meia noite Fiquei agora Pra estar mostrando Que pra vocês E aí? Que quer estar lá meia noite? Não é de calor não É de medo Porque a gente faz isso aqui Não é porque a gente é corajoso A gente é cunhazuno não A gente faz isso aqui Porque a gente quer levar Entreferimento pra vocês E é isso E porque a gente é doido Não tem juízo não Nenhuma peste dessa não Não é fácil de fazer Tu, mano Quer que tu tá sentindo assim? Olha a lapa de facão Que ele tá na mão Ele vai matar o que tá morto Ele vive muita coisa Mas fala, mano O que é que tu tá sentindo? Primeiramente Eu duvidava, né, muito Aí só Ó, preste atenção Ele vem aqui Eu não acreditava Ele começou a bater no negócio aí Ele não acreditava Ele falava que era mentira da gente Quando ele viu acontecer Veja que ele tá todo com medo Que correr aquilo Ó, de novo, galera Vai, vai, vai Tô dando cobertura Vem, vem Na hora do susto Ninguém corre na hora, não Fica com medo Ó lá, ó Dava tempo de alguém correr? Nada Nada por aqui, ó Mano Ó, quando a gente sai De dentro pra fora Quebra madeira, ó Lá da porta, ó Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, pessoal Vê só, tá todo mundo com sal grosso aí, não tá? Calma Sal grosso A gente tem que descendo Isso aqui tá começando a querer enganar a gente Acho que ele tá tomando wave pro trem Tá querendo enganar a gente Ó lá, ó Tá malhando, com certeza Isso é um espírito enganador, pô Não é um espírito maravado Porque quer ver uma porta dessa? Você tá doido, meu filho Cê tá doido, meu filho Porra, cara Que porra Vamos descer no meio da testa, né? Vamos, galera Vamos dar uma olhada ali fora Aqui dentro tá muito tenso Tá muito carregado Não me entendo Olha só isso aqui De novo nesse ruim Sai daí, menino Vamos dar uma olhada aqui, mano Na hora que a gente desceu Pra mata mesmo Vamos lá, equipe Vou mostrar pra vocês aí, mano Cê tá doido, velho Pior ideia que a gente teve Vamos lá, equipe toda aqui, galera Todo mundo aqui Dentro de cobertura, vai Vai Vai, vai Vamos Galera, essa é a parte aqui de fora da casa de farinha Essa é a parte da mata A mata fechada mesmo, mano Vou mostrar o forno agora pra vocês Olha lá O fora Aí seria aí, né? Onde coloca lá Olha, preste atenção Coloca a lenha A gente tá no lado de fora Puxa Calma, calma Calma, calma Olha, escuta, escuta Tá mexendo sozinho lá dentro, ó Ninguém entra agora, não Ninguém entra, não O todo mundo tá no lado de fora, pessoal A gente sai pra mostrar o forno E na parte de dentro o bagulho mexe só Esse espírito era muito trabalhador Ele teve que ficar a gente ali Ele tá trabalhando Eita aí, dentro Calma, equipe, calma Vem alguém que mexia aí na farinha, direto Tem alguém aí, dentro Calma, eu preciso de dois aqui comigo Calma, calma, calma Ele desceu pra mata Voltou na hora Tem que mostrar todo mundo Porque é todo mundo aqui dentro Todo mundo aqui fora Vamos, entra, no três Vai Barulho de pedra Em cima da delha Olha Tá vendo? Olha, não tem ninguém aqui dentro não, galera Olha, saldo canta agora Eu quero saber como é que isso aqui Olha, o Mike já tava perturbado Quero saber como aquilo ali tá tirando Olha, colado Colado Quero saber como é essa bexiga gira aqui Vem aqui, vem aqui Eu não devo me ler Pra ver se tem ovo Olha, olha, olha Olha, a César viu algum vulto e Tu viu o que ali dentro, mano? Vou falar pra vocês aí Vem, calma Mano, César Ele viu um vulto E, mano, ele não se sentiu seguro o suficiente de ficar naquele local onde ele viu Então ele correu pra dentro junto com a equipe Porque sempre eu falo isso Viu alguma coisa Tá vendo alguma coisa Junta a equipe Agrupa a equipe Porque a gente junto tem mais chance de reagir De se defender de alguma forma Seja qual for a forma Mas afastado é ruim Então, vê Vamos sair, vamos sair Vamos ganhar espaço Vamos ver o que que tem ali fora Vamos ver o que que tem ali fora Bora Bora, vamos, vamos, vamos Bora, bora Agora a gente vai sair pra descer pra cima Foi aqui, galera Onde a gente mostrou agora o fone Escutou o barulho lá dentro Ó Tá vendo? Vamos lá Vamos dividir a equipe Vamos descer Vamos lá Mano, essa é a hora que a gente desce pra cima A gente vai ver agora ali embaixo O que que tem ali embaixo É por aqui? Vamos lá, dá uma olhada Olha as ideias do cara Vai pra casa, vai Vai pra casa Desiste Vamos lá ver o que tem Armação Só ideia boa, hein Vem, vem também, Milson Tu tá com essa bicha aí Que ela vara até o tutano Vai Bora lá, galera O que tá vivo, né Porque o que tá morto Não tem como matar Descendo aí Passando a galera na frente Eu vou filmando aqui Ó lá, galera A gente tá descendo pra ver mais uma casa Ah, tá Então quer dizer que você tá curioso Ah, tá curioso de ver como foi descer pra mata O que a gente encontrou lá embaixo Felizmente vai ficar pra parte 2 Desreagindo o vídeo Porque o vídeo tem quase uma hora 51 minutos Então não tem como fazer com o vídeo só e se reagindo Então se você gostar muito desse vídeo aqui Deixar muito like Eu vou voltar com a parte 2 de reagindo Então, sem muita enrolação Quero agradecer a vocês mais uma vez por esse vídeo aqui E vamos bater, vamos bater, vamos bater aí Pelo menos, pelo menos Pelo menos Uns 500 visualizações Pra poder jogar a parte 2 de reagindo A casa de farinha Então quero agradecer a vocês de coração Valeu E o vídeo fica por aqui Até o próximo Reagindo Woo Woo Woo